Bem-vindos ao canal, casal que era de papo Por onde andam? Onde estão? O que estão fazendo? No vídeo de hoje vamos falar sobre os atores do cinema, os maiores ganãs E temos a participação do canal Pós-Produção, um parceiro do nosso canal Link pessoal, está na descrição, hein? Fala aí galera, beleza? Eu sou o Paulo Occhi do canal Pós-Produção Um canal bem legal sobre cinema, onde eu faço críticas, análises, curiosidades e muito mais Harrison Ford, era um dos galãs dos anos 80 Ele fez muito sucesso como Indiana Jones, hoje já está com 74 anos E ele não se arrisca mais em grandes aventuras, né? Sua última grande atuação foi no filme Star Wars Episódio 7 Como Han Solo com uma despedida inesquecível Matt Damon, estrela de longas como o talentoso Ripley e o resgate do soldado Ryan Pouco mudou nos últimos 15 anos, atualmente tem 45 anos E agora temos o ator Bill Murray, ganhador de prêmios em vários Globioros, Befta Já fez filmes como Caça Fantasmos e ainda tem bastante humor Ele também está com 65 anos pessoal e anda meio sumido aí das taninhas Cooper Golden Jr., um astro de filmes de comédia, estrela de Jerry Maguire, A Grande Virada e Questão de Honra Ator está bem aos 48 anos Christopher Atkins, o Richard da Lagoa Azul, continua com pinta de surfista Depois de 32 anos, desde o filme mais querido A Sessão da Tarde O ator participou do remake do longa chamado A Lagoa Azul ou Despertar Atualmente ele tem 56 anos de idade Emílio Esteves, depois de participar de longas como Os Imortais e Missão Impossível O ator mantém uma carreira tímida aos 54 anos John Travolta teve dois papéis de grande importância nos anos 80 Ele protagonizou Os Embalos de Sábado à Noite em 1977 E um ano depois ele fez o filme Greasy Recentemente veio uma grande polêmica envolvendo sua sexualidade, dizendo que ele é gay Mas isso não importa né pessoal, nada foi provado também E o ator hoje em dia está com 63 anos Pierce Brosnan O galã que viveu James Bond nos anos 90 não perdeu muito do charme E anda meio sumido atualmente Ele está com 63 anos Maiten Broderick O eterno Ferris Bowler do Curtir na Vida Doidado Pode não ser um ator de grandes nomeações Mas já contracionou com grandes nomes de Hollywood Como Eddie Murphy, Ben Steeler e etc Ele é casado com a atriz Sarah Jessica Parker Ele é muito visto nos tapetes vermelhos e atualmente está com 55 anos de idade Alec Baldwin O ator de clássicos como A Jurada e Caçada Outro Vermelho Manteve o charme tão característico Atualmente com 58 anos E temos agora o mega premiado Michael G. Fox Aquele ator que fez o filme tão conhecido por vocês De Volta para o Futuro Mesmo com a doença de Parkinson O ator continua nativa Fazendo algumas participações em séries Coisas bem pequenas Ele hoje em dia está com 56 anos Silvester Stallone Conhecido por seu papel em Rock Balboa Está em excelente forma e atualmente com 69 anos Seu último filme lançado foi Creed Nascido para Lutar E olha só esse aqui Chega até a surpreender Parece que o cara descobriu a fonte da juventude eterna Esse ator é o Ralph Marshall O que fez o Daniel em Karate Kid Você pode não acreditar pessoal Mas ele já tem 54 anos Infelizmente o ator anda muito sumido da carreira de ator Steven Seagal Conhecido por diversos filmes de ação Atualmente está firme e forte com seus 64 anos E bem acima do peso E temos o galã Tom Cruise Que já era considerado um galã na época de Top Gun Filme no qual ficou muito famoso E depois de lá sua carreira deslanchou Fazendo vários filmes legais Como Missão Impossível O ator está muito forte atualmente Está com 53 anos O mito dos filmes de ação Chuck Norris Conhecido por vários filmes como Braddock e O Voo do Dragão Atualmente tem 76 anos E faz tempo que não atua Além de 3 solteiros e 1 bebê A história de Tom Selleck no cinema É feita principalmente por séries Entre elas temos a Magnum Temos a P.A.I. Que impulsou muito a sua fama Selleck produziu e atuou em séries e filmes de investigação Atualmente o ator continua fazendo alguns filmes E está com 72 anos Jet Li Conhecido por vários filmes como O Mestre das Armas e Romeo tem que morrer Atualmente está com 53 anos E muito conservado Temos agora Val Kimmer Que apareceu pela primeira vez no mundo em Top Gun Além disso Foi o super herói Bruce Wayne Como Batman no filme Batman Eternamente Agora o ator é visto em tapetes vermelhos Com cabelos compridos E bastante quininhos a mais Atualmente ele está com 56 anos Um dos atores asiáticos mais conhecidos do mundo Jack Chan Conhecido por milhares de filmes de sucesso Como A Hora do Rush Bater ou Correr E muito mais Está com 62 anos E muito ativo no cinema ainda E temos agora o queridinho Leonardo DiCaprio Muito famoso por Titanic E inúmeros filmes Atualmente ele tem 41 anos E finalmente ganhou seu primeiro Oscar Com o filme O Regresso Que eu recomendo muito pra vocês pessoal Johnny Depp Um dos atores mais bem pagos do mundo Famoso pelo filme Piratas do Caribe Está com 53 anos E parece não ter envelhecido nada E agora temos o ídolo aqui Keanu Reeves A estrela né Que ficou imortalizada como Neo No filme Matrix Ele está em ótima forma 51 anos E vem fazendo muitos filmes atualmente pessoal Mas infelizmente nada tão grande quanto Matrix Robert Downey Jr Conhecido por fazer o Homem de Ferro nos cinemas Atualmente tem 51 anos E está em ótima forma E agora temos um aqui Que é considerado um dos caras mais lindos de Hollywood Brad Pitt O ator Estrelou longas de sucesso nos anos 90 Como entrevista com o Vampiro Seven Os Sete Crimes Capitais E tantos outros né Atualmente ele tem 52 anos E está com uma forma invejável Ele se casou com Angelina Jolie E juntos estão muito felizes O ator Tom Hanks Ganhador de diversos Oscars Conhecido por filmes como O Náufrago E Forrest Gump Atualmente está com 59 anos E vem atuando muito ultimamente E agora temos o ator Ryan Reynolds Depois de estrelar Sabrina Aprendiz da Bruxa O Canadense Continua como um dos homens mais desejados Já foi até casado com a linda Scarlett Johnson Atualmente tem 39 anos E estrelou um filme chamado Deadpool Que é muito bom George Clooney Um galão famoso por diversos filmes Como Um Drink no Inferno E Onze Homens e Um Segredo Está em excelente forma aos seus 55 anos O espanhol Antônio Bandeiras Hidro de Mulheres por sua beleza E por fazer o Zorro no cinema Anda meio sumido Fazendo pequenos papéis O mais notável recentemente Foi o seu personagem Em Mercenários 3 Ele atualmente está com 55 anos E já não tem mais aquela beleza Como antes né Arnold Schwarzenegger Mais conhecido por O Exterminador do Futuro Foi até governador dos Estados Unidos E atualmente tem 68 anos E ele inclusive diz que vai fazer o novo Conan Temos agora Fred Prince Jr. Um galã favorito dos adolescentes no final do ano 90 Graças a filmes como Ela é Demais E Eu Sei O Que Fizeram no Verão Passado O ator hoje em dia está com 41 anos E também anda meio sumido dos holofotes Jean-Claude Van Damme Conhecido por grandes papéis como O Grande Dragão Branco Teve uma decadência na carreira Por problemas com drogas Mas vem atuando em filmes como Bem Vindo a Selva E Os Mercenários Atualmente o ator tem 55 anos Então é isso aí pessoal Eu queria agradecer ao Rodrigo Por essa oportunidade de aparecer aqui Eu realmente gostei muito de fazer esse vídeo E eu convido vocês a conhecer o meu canal Que provavelmente vai estar aí na descrição E é isso aí Se inscreva no canal Pós-Produção Para ter muita diversão E no canal Casal Cara de Pau Que tem um conteúdo bem legal Fui